Item 19, processo 48.500, 48.2001, dígito 12. Definição do percentual de desconto a ser aplicado às tarifas dos sistemas elétricos de transmissão e distribuição referentes ao T.E. Destilaria Melhoramentos, otorgada a Destilaria Melhoramentos, A.C.A., localizada no município de Jussara, do estado do Paraná. Diretor relator, Dr. Reif Barros. Em 9 de abril de 2002, por meio da resolução 196 da ANEL, a Central Geradora Permelétrica Destilaria Melhoramentos, foi otorgada à empresa Destilaria Melhoramentos S.A. Em 29 de janeiro de 2014, a interessada solicitou a redução das tarifas de uso do sistema de transmissão TUSD e distribuição TUSD associada à UTE Destilaria Melhoramentos. Por meio da nota técnica nº 186 de 2014, a SCG, em 3 de junho de 2014, fez a análise do assunto e encaminhou o processo para a deliberação de escolhe legiado. A minuta de resolução foi analisada e chancelada pela Procuradoria e, em 16 de junho de 2014, o processo foi ministribuído ao relatório. Como já houve uma manifestação da Procuradoria, vou direto à fundamentação. Trata-se da solicitação formulada pela empresa Destilaria Melhoramentos S.A. para o estabelecimento do percentual de redução da TUSD referente à UTE Destilaria Melhoramentos S.A., otorgada com 18,38 MW de potência instalada, sobre o regime de alto produtor de energia elétrica, utilizando o bagaço de cana-de-açúcar como combustível localizado no município de Jussara, Estado do Paraná. A resolução normativa nº 77 de 2004 prevê o benefício da redução da TUSD para todos os empreendimentos cuja potência injetada no sistema de transmissão ou distribuição seja menor ou igual a 30 MW. Entretanto, para os casos em que o ato de autógrafo não contempla expressamente o benefício, há a possibilidade de requerê-lo junto ao anel, sendo que o benefício somente era a vigência após o ato resultante dessa solicitação. Este é o caso da UTE Destilaria Melhoramentos, que pode ser denunciada com desconto de 50% sobre a TUSD e a TUSD conforme o artigo 2º da referida resolução, desde que a energia injetada no sistema seja inferior a 30 MW. Dentro do exposto e do que consta no processo 48.500.048.2012, voto pela emissão de resolução autorizativa na forma de minuto anexa, que visa estabelecer em 50% o percentual de redução a ser aplicada a TUSD e TUSD, referente a UTE Destilaria Melhoramentos, otorgada Destilaria Melhoramentos S.A., enquanto a potência injetada no sistema de transmissão ou distribuição for menor ou igual a 30 MW. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Procurador de Diretoria decidiu estabelecer em 50% o percentual de redução a ser aplicada a TUSD e a TUSD, referente a UTE Destilaria Melhoramentos, otorgada Destilaria Melhoramentos S.A., enquanto a potência injetada no sistema de transmissão ou distribuição for menor ou igual a 30.000 KW. Prósito. Tchau, tchau.